Jornal da Manhã com Caio Melo, fica dominado bateu de longe, segura firme André para a equipe do Havaí, bem colocado o goleiro André, na posição ali bateu de perna direita ali o Bruno Camilo levantamento, quem sobe de cabeça, corta Wesley para o aí, a bola sobra de fora pancada pra fora, pra fora o chutaço ali parece, se não me engano, foi o Renato livrou da marcação, o jogo vai com ela dominada, perna esquerda ele é habilidoso, bateu de fora rasteiro só acompanhou o Denis e acabou tocando ali escanteio, uma bola marota, uma bola fraca, pode se dizer assim o equipe do Bahia vem encontrando dificuldade pra olha a chegada, pode fazer o cruzamento não tem ninguém, subiu de cabeça, tira Gustavo, a bola sobra, bateu o Bruno Camilo não tava calibrado o pé ali acabou pegando ali errado tem um jogador, Tiaguinho se posicionando ele perde, o jogador fez o cruzamento tocou de cabeça pra fora, pra fora, pra fora o Renato ficou na cara do gol, Jéssica tocou errado a bola fica com o raio, olha quem sabe, pode abrir sai André na cara e na coragem defesaça depois ali, chegou ali na dividida o árbitro vai fazer o lançamento buscando ali o Marcelo a bola é boa invadiu camisa número 9 fez o corte e bateu alegria 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 e é do Bahia Marcelo camisa número 9 com muita categoria com muita categoria bateu de perna direita ângulo superior do arqueiro André que nada pôde fazer do lado esquerdo fez toque ali buscou o Jô saiu Denis deu um tapinha quase quase seria o empate do time do Havaí chegada do Bahia Felipe com ela dominada tocou mais atrás olha o Douglas a bola foi fraquinha sobrou quem sabe pareceu o segundo bateu alegria 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 então o arbítrio fim de papo no Jóia da Princesa não deu nem para respirar Jéssica o Jefferson que acabou de entrar no segundo tempo ampliou para o Bahia e saiu dizendo sabe o que Jéssica Jéssica se esta fantasia fosse eterna Jefferson camisa número 20 faz o segundo do Bahia e fim de papo Jéssica 2 para o esquadrão de aço 0 para o leão da ilha Jéssica Jéssica Obrigada.